Música Além de dar continuidade ao programa Mulher Viver Sem Violência, a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem outras metas para este ano. Aumentar a representação política do sexo feminino e diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Sobre estes assuntos, eu converso para o programa Avanço e Desafios com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Música Ministra, obrigado pela participação aqui no programa Avanços e Desafios. Prazer é meu. Ministra, no ano passado foi lançado o programa Mulher Viver Sem Violência e ele conta com 305 milhões de reais em investimentos. Como que o programa, como que está o andamento do programa? Olha, eu quero dizer que é a primeira vez no país que existe uma política de Estado para enfrentamento à violência contra as mulheres. Por que é uma política de Estado? A mulher viver sem violência é uma política de Estado porque ele responde à Lei Maria da Penha, que é uma lei de Estado. Então, eu tenho muito orgulho de ser a titular, de estar como a titular desse ministério no governo da presidenta Dilma para implantar este programa. Esse programa, a nossa obsessão era, e é, e nós conseguimos, tornar universal o atendimento às mulheres em situação de violência no Brasil. É uma questão ética e moral. E o que que é universal? É atender as mulheres da cidade, do campo e da floresta, das águas. Então, todas as mulheres dos mais longínquos lugares desse país começaram a ter acesso a um serviço de atendimento à prevenção e promoção, prevenção à violência e promoção de uma vida mais saudável sem violência. como o primeiro grande eixo, é o carro-chefe do programa, é a construção de 27 casas nas 27 capitais do Brasil, com, valendo, por volta de um investimento de 5 milhões cada casa, com terreno da União e manutenção por dois anos. A senhora já fez um destaque em relação à Casa da Mulher Brasileira que a inovação dela seria integrar um conjunto de equipamentos e serviços. Exatamente. É a primeira vez, e é uma reivindicação do movimento de mulheres, antiga, histórica, que é unificar, integrar todos os serviços. Para o quê? Para facilitar o acesso das mulheres. Por quê? Facilitando o acesso das mulheres, os serviços não perdem as mulheres. O que é perder as mulheres? Elas vão numa delegacia e têm que voltar no dia seguinte ou daqui a um mês para pegar a medida protetiva, não voltam mais. Então, vão no sistema de saúde e não voltam mais. O atendimento não é imediato. Dentro da casa nós teremos todos os serviços do sistema judiciário, que envolve delegacias, ministério público, varas, juizados e especializados, defensoria, serviços de apoio, que é de psicossocial, porque a mulher precisa, no estresse pós-traumático, ela precisa desse apoio, tanto imediato como prolongado, e um serviço de uma equipe multiprofissional que vai abrir as portas para a mulher sair do ciclo da violência, de autonomia econômica, que a gente chama de emprego e renda, em parceria com os estados, com os municípios, com os juízes, todo o sistema judiciário, desembargadores, promotores, defensores públicos, estaduais, e o sistema S. Agora, por exemplo, a mulher que procurar a casa da mulher brasileira foi agredida pelo companheiro, isso se deu repetidas vezes, e ela tem medo de voltar para casa e, por exemplo, ser agredida de novo. Isso nós estamos... A nossa proposta busca resolver. Nós teremos 15 leitos, camas, porque não é o hospital, 15 camas para chamados de alojamento de passagem. As mulheres, se não tiverem para onde, ficarão lá até encontrar o momento exato para elas serem transferidas ou para um hotel, ou para uma casa, ou para uma casa-abrigo. Então, a segurança dela é garantida. E, além disso, teremos uma brinquedoteca com profissionais especializados para trabalhar com as crianças, filhas das mulheres que vão lá. E teremos também uma central de transportes. Isso é fundamental, porque existem três portas de entrada para as mulheres entrarem nos serviços de... Elas denunciam para buscar atendimento pelo 180, o nosso. Mulheres, não deixem de denunciar. Liguem 180. É de graça e é 24 horas. Isso até faz parte de uma campanha, de uma série de campanhas. Faz, faz. Porque se não denuncia, não tem crime. Então, não pode se comprovar. Aí, aonde aquela mulher estiver, o transporte buscará aquela mulher. Se a mulher estiver machucada, nós acionamos o SAMU, porque existe a lei do SUS que qualquer pessoa machucada tem que ser transportada em transporte especializado. Ela pode dar entrada num hospital, num pronto-socorro, que é absolutamente normal ela dar entrada. Aí tem um protocolo já pronto, Ministério da Saúde e nós, para os profissionais que atuam nos pronto-socorros, para encaminharem essa mulher para a casa. E a casa manda buscar. Ou elas dão na delegacia. entrada. Com isso, tem um protocolo já com o Ministério da Saúde. Não, enganei. Ministério da Justiça, pronto para encaminhar as mulheres para a casa. E a mulher só sairá daquela casa no momento em que ela se sentir absolutamente com a autoestima garantida e absolutamente autônoma para dar conta da vida dela. E quando essas casas começam a ser inauguradas? Todas serão inauguradas este ano. Todas. 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 Agora, em março, nós iniciaremos as obras no Distrito Federal e em Belo Horizonte. Em abril, começam as obras em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Salvador, Espírito Santo, São Luís, Fortaleza, Campo Grande, Manaus, Manaus, Amacapá, enfim, vários estados... Ali na região norte? Na região norte e nordeste. E estas é o nosso compromisso com a presidenta Dilma de inaugurarmos 15 casas no primeiro semestre e, prorrogando um pouquinho, vamos entregá-las até agosto. E o restante, todas serão entregues até o final do ano. E, além disso, essa casa, sem dúvida nenhuma, é um primeiro passo. o outro passo que fortalece essa política é a consolidação do Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres nos municípios polos. Então, nas regiões metropolitanas, nós já assinamos a adesão dos municípios metropolitanos no Brasil para a consolidação dessa rede de serviços, mesmo não sendo numa mesma casa, mas tendo a casa como retaguarda. A outra é o atendimento que a presidenta fez, sem dúvida nenhuma, da entrega de 54 ônibus, que a gente chama de unidades móveis. A reivindicação foi das Marchas das Margaridas, em 2011. Então, nós entregaremos até março as 54 unidades. Tem várias que já estão funcionando aqui no distrito, em Goiás, na Paraíba, em Fortaleza, em Pernambuco, no Paraná, os ônibus já estão rodando. Como que é o funcionamento desses ônibus? É a mesma lógica da casa. Tem o sistema judiciário, tem delegadas, tem psicólogas. E os estados que fazem a gestão e junto com o Fórum de Mulheres do Campo e da Floresta. Mas eles atendem mais as mulheres da área rural? Só. não é mais, só da área rural. Ele para, faz articulação com os municípios e o ônibus chega, para, estaciona, faz discussões, faz oficinas, faz atendimento de delegacias. Já temos vários em atividade. E neste mês também tem servidores da Secretaria que estão na Ilha de Marajó. É isso. A terceira cobertura são as mulheres das populações ribeirinhas dos estados do norte. O primeiro em parceria com a Caixa Econômica está navegando agora em nove cidades da Ilha do Marajó. Então, tem uma... São duas servidoras daqui super especializadas e uma especialista do movimento de mulheres que foi de voluntária. Então, são três mulheres muito especializadas que estão atendendo para fazer um diagnóstico daquela população. Tem uma frase da entrevista da moça, da companheira do movimento social, da Amelinha Telet, que fala que existe um déficit incalculável e nem narrável com um pacto de silêncio sobre a violência contra as mulheres naquela população dos rios, tanto das autoridades como dos maridos, dos companheiros e das próprias mulheres. O serviço não chega lá. Então, nós estamos chegando. Nós pretendemos mais duas parcerias com a Caixa para fazer o Rio São Francisco e o Amazonas. E depois, até o fim do ano, entregar dois barcos próprios nossos. Então, é aí que eu falo que é uma cobertura universal. A transformação do Ligue 180 para o DISC, que dá maior resolutividade para as queixas, é todo esse... Mais agilidade também. Mais agilidade, mais resolutividade. As mulheres são atendidas e têm resolvido o seu problema imediato. Elas sabem aonde procurar com o DISC. As zonas de fronteira secas no nosso país, nós já temos três centros que é em Pacaraima, é a POG e na Foz do Iguaçu que atendem mulheres em situação de tráfico para exploração sexual e de violência. Para esse, nós investimos para cada um 400 mil para reformar, que já assinamos as adesões, mas eles já funcionam e inauguraremos mais sete, onde investiremos 500 mil em cada um. Esses núcleos que vão ser criados junto aos países sul-americanos, em quais países vão ser criados e como que é o funcionamento desses núcleos de atendimento à mulher? Os países são, começarei de baixo, Rio Grande do Sul, fronteira com Uruguai, Bolívia, Madro Grosso, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Guiânia. O nosso objetivo é cobrir quase toda a fronteira seca do nosso país. E o objetivo dos centros especializados é impedir, zerar a violência contra as mulheres nessas áreas de fronteira, que é enorme, e diminuir a quase zero o tráfico de crianças e mulheres para fins de exploração sexual. Então, é uma parceria com o Ministério da Justiça, com o Itamaraty e com os países parceiros, por isso que é bilateral. E o interessante é que os grupos de trabalho são bilaterais. Então, a formalização do programa, o desenho, é todo bilateral. Agora, ministra, antes de passarmos para outros assuntos, eu queria voltar só num ponto que eu considero importante, que é essa questão da denúncia. Muitas mulheres têm medo, preconceito de fazer a denúncia, e a senhora reiterou que é importante que elas façam a denúncia. É, e reitero, e as convido para denunciarem, não somente a elas, convido também a toda a sociedade brasileira, porque a Lei Maria da Penha, o STF, em 2012, considerou constitucional a denúncia anônima. Portanto, é legal. se você sabe que uma vizinha, uma amiga, uma parente está em processo de agressão, denuncie. Denuncie porque você está colaborando para uma vida sem violência contra as mulheres. E é uma, essa denúncia é fundamental. E agora, alguns estados estão adotando, e nós, do governo federal, apoiamos as tornozeleiras ou os botões do pânico. Então, o botão do pânico fica com a mulher. Se o agressor ultrapassar a metragem da medida protetiva de distância dela, ela aciona e a polícia já, imediatamente, é um GPS. em Vitória já foram presos três e sabemos agora que tem dois para serem presos. E há outros estados, como Rio e Minas Gerais, estão utilizando a tornozeleira e, aliás, Porto Alegre também, Rio Grande do Sul, a tornozeleira. A tornozeleira fica no agressor. Nesse contexto das mulheres que são agredidas, como que está se dando essa humanização da saúde pública, desse atendimento às mulheres agredidas? Essa é uma boa pergunta, extremamente importante, porque nesse programa nosso, um dos itens, um dos eixos é a humanização e a capacitação dos serviços de IML e de saúde, que quer humanizar os IMLs, torná-los menos áridos, equipá-los melhor, pintá-los, refazê-los, reformá-los, para que a mulher que chega lá para fazer um exame de corpo de delito não tenha a sensação que está entrando numa sala de tortura. Então, nós estamos no processo com o Ministério da Justiça, em parceria com os estados, para essa humanização. E, na saúde, é humanizar, é melhorar, capacitar, tanto fisicamente quanto imobiliário e capacitação dos profissionais e das profissionais que atendem as mulheres nessa situação, nos pronto-socorros e nos hospitais de referência. Isso tudo nós conseguiremos atingir a meta dos 81 hospitais e de todos os IMLs das capitais. Eu não sei corretamente o número deles, porque umas têm dois, outras três, uma, a maioria tem um só, até junho desse ano. Então, esse é um investimento pesado nosso, porque isso vai ajudar contribuir e ser determinante para a coleta e a guarda do vestígio da prova do estupro e ou da violência sexual, e ou doméstica. Por que isso? Por que até então só os médicos ou as médicas peritas do sistema de segurança pública podem fazer esta coleta. Mas quem guarda o sêmen é o sistema de saúde. Então, coleta no lugar e o sistema de saúde guarda. Então, o que nós estamos fazendo é uma capacitação para todos que quiserem e os médicos que trabalham na área de violência sexual, no atendimento às mulheres em situação de violência sexual, essa capacitação para que a coleta que eles fazem na hora do primeiro exame que a mulher chega sirva de elemento. Uma prova técnica. Uma prova técnica. Ministra, falando agora sobre um outro assunto, uma política que foi lançada este ano, que é a política nacional para presas e egressas do sistema penitenciário. Como vai funcionar e qual é o papel da secretaria nessa política? Ela é dirigente, coordenadora. É parceria com o Ministério da Justiça, foi uma portaria interministerial assinada pelo ministro Eduardo e por mim. O que ela prevê? Hoje nós temos mais de 30 mil de 2012 até 2012 nós tínhamos mais de 30 mil mulheres presas. De 2012 a 2012? Até 2012. Até 2012. Hoje eu acredito que chegamos, nós tínhamos 32 mil e pouco, hoje nós estamos chegando perto de 40 mil. Isso porque dobrou o número de presas de 160 para 268. Temos um percentual de mais de 10 mil em sistema provisório. Eu que fui presa sei o que é ficar no sistema provisório. Você, ninguém tem a responsabilidade sobre você. Então, você pode ser morta, você pode ser estuprada, você pode... Não tem. E temos uma média de 20 mil condenadas. Então, nós temos 80 presídios femininos, federais e estaduais e um déficit de 13 mil vagas para que as mulheres tenham condições também humanas, de direitos humanos dentro da prisão. E a superlotação? Pois é, e aí a superlotação é um desrespeito aos direitos humanos. Então, o que acontece? Para tanto, nós precisamos, em parceria com os estados, construir uma média de 40 presídios para suprir os 13, as 13, o déficit de 13 mil vagas. Para isso, a descentralização de recursos, não é? Foi por volta de 2 a 3 bilhões para a construção disso tudo. Então, esse programa é a primeira vez que tem. Ele vem em construção desde 2007. E agora tem um programa, uma política assinada agora em janeiro que responde muito pela situação de violência que as mulheres sofrem, que vai tentar intervir, tentar melhorar, porque a situação dos presídios é dificílima, é lamentável. nosso tempo está acabando, ministra, mas eu gostaria de falar com a senhora sobre a representação política das mulheres. Qual que é o trabalho que a secretaria está fazendo nesse sentido, já que ela é muito reduzida, considerando que 52% da população brasileira... era e mãe da outra metade. Como a senhora fala. Então, nós estamos, nós temos uma política bem determinada de indução de mulheres na política, de induzir os partidos. Primeiro, não adianta você falar mais mulheres na política se você não conscientiza e não induz essa participação no âmbito dos partidos, porque os partidos são a base da representação política, ainda hoje no Brasil. Então, os partidos têm que respeitar a cota de 70% e 30%, de um sexo e 30% do outro. Primeira vez na história do Brasil foi na eleição passada, em que tivemos 31% de candidatos às mulheres. Os partidos têm que distribuir, repassar mais recursos financeiros para candidaturas femininas. e é necessário que aumente a representação no parlamento. Que é de 11%? De 11%, mínima. Então, a SPM tem uma política forte com cartilhas, com discussões, com induções. Agora, para encerrar, uma última questão que eu também acho bem pertinente. A diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo no mercado de trabalho ainda é grande. a senhora está reunindo empresárias para discutir esse assunto? As mulheres contou a maior escolaridade que os homens ganham ainda, ganham 70% do que ganha um homem na mesma função. Então, qual é a maior dificuldade? Não é nem entrar na carreira, é acender na carreira. É dificílimo, porque tem todos os preconceitos. hoje nós temos um grupo trabalhando na autonomia econômica que tem dois grandes eixos. Um grande eixo é o programa para a equidade de gênero e raça, desenvolver, são 83 empresas que já aderiram, promover boas práticas de gênero e de eliminação das desigualdades de gênero no mundo do trabalho ali. E um fórum com as empresárias médias, pequenas e médias empresárias, para trabalhar com elas políticas de indução de ascensão de mulheres na carreira. Elas mesmas reclamam muito disso. E na área rural temos também um trabalho muito grande das pequenas empreendedoras na área rural. E aí uma parceria com a MDA e uma parceria com o MDIC, Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. E agora lançamos juntos com o Ministério com o MDIC, lá o Ministério do Fernando Pimentel, o prêmio Apexo Gênero, que é as empresas exportadoras que têm boas práticas de gênero. Então, nós estamos com políticas muito claras, muito fortes. Desafios. Desafios é tornar cada vez mais consolidada essas políticas. Esse é o maior desafio que nós temos. E o outro grande desafio é aumentar, porque o nosso orçamento dobrou, triplicou, aliás, desde que eu entrei aqui, que tem dois anos, e é a cada ano aumentar mais o nosso orçamento da secretaria, que na realidade as secretarias irmãs, Direitos Humanos, CEPIR, e nós somos ministérios. Claro. E do ponto de vista das políticas para as mulheres, consolidação e ampliação dos direitos das mulheres em todas as áreas, inclusive na saúde, tudo o que o governo Lula iniciou, a presidenta Dilma está consolidando. Então, as mulheres têm noção do seu protagonismo na história do Brasil e eu tenho a convicção que o nosso governo está no caminho certo com essas políticas de Estado. Ministra, muito obrigado pela sua participação. Como sempre. Eu conversei com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. O programa Avanço e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. tchau. Música tchau. Legenda Adriana Zanotto